Neste vídeo vamos desvendar um pouco da história e curiosidades de um dos ônibus mais icônicos do transporte rodoviário de passageiros. Nada nele era comum e nada por acaso, e vamos descobrir se ele é o ônibus mais famoso do mundo. Bem-vindo ao canal! Não deixe de participar curtindo e comentando este vídeo. A história deste ônibus é muito interessante e foi muito influente na história de várias outras montadoras e empresas, inclusive no Brasil, como veremos a seguir. Fabricado pela GMC, seu nome é PD4501, o Cine Cruiser. Este ônibus foi fabricado exclusivamente para a Greenhound Lines, a maior operadora de linhas de ônibus das Américas. Fundada em 1914, com centenas de linhas consolidadas, tornando-se durante as décadas de 30 e 40 uma assídua usuária de ônibus da GM, especialmente construídos para ela. Interessante que o transporte de passageiros americanos na época já era muito concorrido por trens, aviões e ônibus, obrigando esta última a oferecer o máximo de conforto aos passageiros para compensar suas desvantagens. Um novo ônibus marcaria seu grande esforço para atualizar sua frota e expandir sua participação de mercado. Ela o chamaria de Cine Cruiser, a junção das palavras Cinec e Cruiser, o mais distinto desenho de ônibus americano até então. Curiosamente, na fase de protótipos, nasceria um DD, com acesso a partir do piso inferior e o motorista sentado no piso superior, porém não foi levado adiante. O segundo protótipo foi o GX-2, com piso em dois níveis, a frente mais baixa e a traseira bem mais alta, vidros na parte de trás do ônibus e no degrau do teto. A ideia em si não era tão inédita, já que este tipo de carroceria havia ocorrido primeiro na Europa Ocidental, onde seria conhecido posteriormente como Observation Coach, um termo que por sua vez se originava de vagões de trem, em que acrescentavam janelas mais altas na parte traseira para os passageiros observarem a parte externa. O projeto final que seria colocado em produção foi o PD-4501, que a GM assumiu a tarefa de produzi-lo em 1953. Era um ônibus de 40 pés de comprimento, cerca de 12,2 metros, com capacidade para 45 passageiros, sendo 33 no piso superior. Com o aumento de peso, recebia terceiro eixo, muito incomum para a época. E no caso dele, tinha rodado duplo. Porém, com as dimensões e pesos bem maiores, vinha outro problema, encontrar um motor com potência suficiente. Era década de 50 e o motor mais potente da Detroit Diesel tinha 200 cavalos. E então a solução foi utilizar dois motores. Tratavam-se dois Detroit Diesel 471, a diesel de dois tempos, quatro cilindros em linha, 4,7 litros e potência de 160 HP cada um. Montados lado a lado na traseira, conectados por um esquema de acoplamento hidráulico. A transmissão era de três velocidades, com segunda e terceira sincronizadas. E uma transmissão auxiliar de velocidade para dividir as marchas, para um total de seis velocidades. O material de marketing da empresa na época aproveitou ao máximo as vistas gloriosas que os passageiros desfrutariam ao longo das estradas. Com um rodar mais macio, graças à suspensão pneumática. Além disso, ar-condicionado e moderno sanitário. Rapidamente, o ônibus se tornaria um ícone das estradas americanas, já que a Greyhound Lines era a maior operadora de linhas rodoviárias. E em dois anos, entre 1954 e 1956, foram fabricadas 1.001 unidades do Cine Cruiser. O protótipo, mais duas encomendas de 500 unidades. O veículo também apresentou muitos problemas, algum deles estruturais e muitos relacionados aos dois motores acoplados. Por isso, posteriormente, todos receberiam os novos motores Detroit Diesel de oito cilindros em V, de 9.3 litros e 318 HPs. E a nova transmissão Spicer de quatro velocidades. Com o veículo rodando por toda parte na América do Norte, em uma época de imensas melhorias nas estradas, ficaria conhecido não apenas por lá, mas em outras partes do mundo, por dois motivos principalmente. Um pela ampla aparição no cinema, e outra por servir de inspiração para a criação de outras marcas. No próprio Estados Unidos, ônibus com pisos em dois níveis foram construídos por marcas como CD Back, ACF Brill, Carview Bus e Flexible. Este ponto é interessante, pois um dos modelos que fizeram grande sucesso na Greyhound Lines, além do Sand Cruiser, foi o GM PD4104, modelo que teve 30 unidades importadas para o Brasil pela aviação Cometa na década de 50. E depois viriam a inspirar outras carrocerias brasileiras, como a Striuli, Ciferal Dinossauro e CMA Flecha Azul. Na época, o principal concorrente da Cometa, Expresso Brasileiro, escolheu importar também dos Estados Unidos os modelos Flexible, inspirados no Cine Cruiser, e que no Brasil também teria o desenho copiado por outras marcas, como a Nielson. Temos aqui no canal vídeos especiais sobre cada um deles, link na descrição. Voltando ao 4501 Cine Cruiser, ele foi a base da frota Greyhound Lines por mais de 10 anos, alguns chegando aos 20 anos de operação, sendo o último aposentado em 1975. Sua popularidade com o público, além dos que já citamos, inspirou os modelos posteriores da GM, como o PD4107 e 4903 Buffalo, além de um famoso modelo mexicano, o Sultana Super Panorâmico. Dessa maneira, julgamos que este possa ser o ônibus mais famoso do mundo. O que é isso? Após aposentarem, os que sobreviveram foram sendo revendidos e muitos viraram trailers para acampamento. E você, o que achou da história deste ônibus? Obrigado por assistir! Se você gosta desses temas, dê um like, se inscreva aqui no canal e veja nossos outros vídeos! Tchau! 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 Tchau!